E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma triste notícia hoje, pegou todos muito de surpresa, né? Onde o Lula teve uma grande perda, pois é, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele mesmo, o candidato à presidência que há pouco fez um casamento emblemático aí na internet e também passou na televisão. Vejam só, infelizmente, o Lula, o gigante, foi criado a partir de um movimento hashtag Lula Livre, quando o ex-presidente ficou preso injustamente em Curitiba. Bom, a partir daí, entra um personagem novo na história, aonde ele, Betista, histórico, Alexandre da Costa Teixeira, o Zoiudo, fundador e líder do movimento Lula Gigante, morreu nessa noite, no Rio de Janeiro. Bom, a CUT, Rio, manifesta profundos sentimentos à família do companheiro Alexandre Teixeira, especialmente a companheira Marta e os seus filhos Magno e Andonis. Nós seguiremos sua luta por aqui. Alexandre Teixeira, presidente, divulgou na Central dos Trabalhadores do Rio. Vejam só, pessoal, o Lula, o gigante, foi criado a partir desse movimento, hashtag Lula Livre, quando o ex-presidente ficou preso injustamente em Curitiba. Alexandre fez uma imagem do Lula inflável, um marco gigante para denunciar o golpe contra a democracia. Sua presença nas manifestações nas ruas do Rio de Janeiro de 2018 se tornou um símbolo de força para todos que não desistiram de lutar pela liberdade de Lula e por um país mais justo. Pois é, esse rapaz que infelizmente faleceu se chama Alexandre Teixeira, que também participou do Encontro Nacional de Comunicação na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, em São Paulo, promovido pela Central de Mídia das Frentes do Brasil, popular e povo sem medo. Olha aí, pessoal, deixe a sua mensagem de apoio a esse grande nome aí que acabou nos deixando. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.